Nasceu à beira do rio Passou fome, passou frio O coração os mais nobres Montes de vidas salvou Porém nunca se encontrou Se eram ricos, se eram pão Montes de vidas salvou Porém nunca se encontrou Se eram ricos, se eram pão No convívio dos teus dias Foi criando simpatias Você, o bonita e o amor Desde o dia, a hora de descer Todos queriam me conhecer Esse velho timuleiro Desde o dia, a hora de descer Todos queriam conhecer Esse velho timuleiro Num almo que possuía Só aos turistas pedia As suas identidades Para quando fosse carinho E recordar com carinho O seu almo de saudade Para quando fosse carinho E recordar com carinho O seu almo de saudade Foi para o seu Deus pertence O seu almo de saudade Este grande público E o seu almo de saudade Este grande público E o seu almo de saudade A cidade inteira O seu almo de saudade Salva-vives Afamado Por isso foi considerado Duque da nossa Ribeira